Olá pessoal, eu sou Thiago Ragauskas e você está no canal Parfum. O perfume de hoje é uma colônia da Anna Hickman, elegância no ar, tem um vidro ovalado bastante bonito, é um oriental frutado de 2017, as notas de topo são lixia com pera, pêssego, framboesa, o coração dele tem rosa, âmbar, frésia e tem orquídea também e com fundo de cachimir abaunilhado, que ele tem baunilha, com a mistura de sândalo e açúcar, isso é muito legal, é uma criação de Hernan Figoli, eu acho o frasco muito bonito, vou dar a borrifada, a saída dele é muito gostosa, você sente na saída um frutado muito doce, é um perfume bastante adocicado, é perfeito para usar à noite, nada impede que se use durante o dia, com moderação, eu sinto em destaque a framboesa, essa nota de framboesa é muito destacada nessa saída e é moderado, ele não tem uma grande projeção, uma grande fixação, o rastro moderado, de uma hora, aquele rastro forte, um perfume que dependendo da pele pode durar entre quatro, seis horas, não é uma monstruosidade de fixação, mas tem um cheiro muito gostoso, um cheiro muito agradável e fora a embalagem ovalada que é muito bonita, eu acho isso muito interessante e o grande destaque para mim é essa mistura de baunilha com açúcar que vem no final, né? Então ele abre para a framboesa e depois ele vai fazendo aquela transição para a baunilha, para o açúcar e isso é muito gostoso. O frasco ele é inspirado na elegância da mulher, na elegância da Ana Hickman que assina o perfume, então o frasco não deixa nada a desejar em relação à sensualidade, né? O frasco ele está sempre alinhado à história do perfume, ao cheiro do perfume e eu não esperava nada menos de Ana Hickman, tanto da pessoa quanto da colônia que leva o seu nome. E enfim, eu gosto muito, tem outras versões, em particular eu gosto muito dessa. O frasco preto também é outra coisa que chama muita atenção, a caixa dele eu não tenho mais, mas ele é toda trabalhada nessa espécie de... Não é bem o moncinha, mas é trabalhado nesse preto com dourado, a tampa tem a logomarca da Ana Hickman, qualquer produto da Ana Hickman tem essa logomarca. É um frasco de 80ml e foi uma boa aquisição. É um perfume vendido pela GPT Cosmetics. Vale a pena pelo preço, pelo cheiro e pela projeção, fixação que é bem moderado. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar conteúdo novo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo grande, tchau! Tchau! Tchau!